Aleluia, gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém igreja Antes de adentrar na mensagem de hoje, eu gostaria de pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado E fazer a seguinte pergunta, você está feliz? Não, com veemência, como se você estivesse vivo, você está feliz? Eu estou radiante Pergunta com veemência para essa pessoa que está do seu lado se ela se encontra feliz nessa noite Meus queridos, nós temos mais que motivos para estarmos felizes e radiantes na presença do Senhor Neste momento, antes de adentrar na mensagem, eu também queria deixar um breve aviso para todos os jovens Hoje é um culto da família voltado para os jovens e nós temos o nosso Umadef Porto chegando já na data Dia 21 de setembro deste mês, ou seja, dia 21 do 9, dia 21 do presente mês Nós estaremos saindo aqui da sede para o Porto Para quem está nos visitando e porventura não sabe o que é o Umadef O Umadef é o culto geral com todos os jovens, com todas as nossas igrejas aqui em Portugal E eu quero te convidar a você se fazer presente Os nossos Umadef passados têm sido uma glória tremenda derramada sobre a vida dos jovens Nosso último Umadef na festa da gratidão foram 37 jovens batizados com o Espírito Santo Fora aqueles que foram cheios, fora aqueles que foram renovados Então eu tenho a total certeza que em Vila Nova de Gaia, ali em Porto, não será diferente Estará partindo daqui uma caravana, um autocarro cheio, lotado, não somente de pessoas Mas também da presença do fogo do Espírito Santo para incendiar aquela cidade E eu quero te convidar para você se fazer participante Você que é jovem, eu quero convidar aqui, pedir ao nosso cooperador Vito e a Levita Adriane para se colocarem de pé Quero pedir a todos os jovens que estão aqui, eu darei uma vista de olhos para essas pessoas Eles são os diretores regionais aqui da região 1 da Défila Franca de Chira Porto Alto tem em conjunto com o presbítero Cleilce na região de Alverca e Avante Então qualquer dúvida, se vocês querem já marcar o vosso lugar no autocarro No final do culto, não perca, tá bem? Fale diretamente com eles, mas garanto eu vou ao seu lugar E atenção que não é reservado para os jovens, tá bem? Se qualquer adulto, senhor de idade, criança, adolescente, não importa Quem quiser ir, está liberado para ir Garanta o seu lugar, garanta a sua vaga Mas não fique de fora do que o Senhor quer fazer naquela cidade, amém? Obrigado meus queridos, Deus abençoe Olha, foi-me dada a oportunidade de estar trazendo a palavra neste momento E eu gostaria de pedir a amada igreja para abrir as vossas bíblias Em Salmos, já foi lida aqui hoje Salmos 159 Versículos de número 160 Enquanto a amada igreja procura, também gostaria de estar cumprimentando Os nossos irmãos internautas Que estão cultuando conosco através da rede CMA Aonde quer que você esteja neste momento Que a graça e a paz do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo Seja com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos Amém? Amém Meus queridos, olhem Hoje foi dado o tema para o culto Tua palavra, a minha essência Amém? Tua palavra, a minha essência E em Salmos 159 Versículo de número 160 diz A tua palavra é a verdade Desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre A tua palavra é a verdade Desde o princípio e cada um dos teus juízos dura para sempre Então meus queridos, eu quero já começar nesta noite Dizendo que Deus, Ele sempre foi fiel Salmos 119, perdão Deus sempre foi fiel E os princípios de seu governo sempre foram de confiança Deus desde a eternidade, como diz aqui o versículo Que a palavra do Senhor é a verdade desde o princípio Desde a criação dos tempos Deus sempre foi fiel E os seus princípios sempre foram dignos de confiança A Bíblia nos relata através deste Salmo Que a palavra do Senhor é a verdade desde o princípio E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite Que nós precisamos viver a palavra Nós precisamos entender o que determina a nossa vida É a palavra de Deus Não é o que pensam sobre mim Não é o que você pensa sobre você Mas é o que a palavra diz que você é Aleluias Muitas das vezes Diácono e Danilo Aquilo que Deus confiou sobre as nossas vidas Sobre as nossas mãos Sobre o nosso ministério É tão grande Que nós pensamos que a nossa única incapacidade Para executar aquilo que Deus nos deu Nos confiou Mora em nós mesmos Porque nós conhecemos as nossas fraquezas Nós conhecemos as nossas fragilidades Nós conhecemos as nossas dificuldades Mas Deus diz nesta noite Que é precisamente por isso que eu te escolhi Porque o meu poder se aperfeiçoa Em meio a tua fraqueza Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido Os limites que nós impusemos nas nossas vidas Eles existem somente dentro de nós mesmos Os limites só existem dentro de você A partir do momento que nós começamos a viver O que a palavra diz que nós somos Os limites eles são quebrados As barreiras elas são desfeitas As dificuldades elas são atravessadas Então você é o que a palavra diz que você é O Senhor ele deixou bem claro Quando ele usou o profeta para dizer ao povo de Israel Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós Diz o Senhor Sabe o que ele está dizendo nesta noite? Três coisas importantes que eu quero que você grave Primeiro Eu não penso de você o que as pessoas pensam de você Segundo Eu não sou influenciado A mudar os meus pensamentos A respeito de você Pelo que as pessoas falam A seu respeito E agora se você não gravou E agora se você não gravou nada disso Não vai gravar nenhum Nem o dois Grave pelo menos o terceiro ponto importante Os pensamentos que você tem acerca de você mesmo Não fazem Deus alterar o pensamento que ele tem de você Eu vou repetir para que você entenda Os pensamentos que você tem acerca de você mesmo Não fazem Deus alterar o pensamento que ele já tem a respeito de você Eu creio que todos aqui conhecem Pastor João Paulo A história de Abraão Lembram quando Deus chamou a Abraão Abraão sai do meio da tua terra Da tua parantela Vai para a terra que eu te mostrarei Farei de ti uma grande nação Abençoarei quem te abençoar Amaldiçoarei quem te amaldiçoar De ti serão benditas todas as famílias da terra Ele diz a Abraão Vou te fazer pai de uma grande multidão Vou te dar uma nação que se chamará pelo teu nome E pela aliança que faço com a tua casa Essa é a promessa de Deus feita a Abraão Então o Senhor mediante a sua promessa Ele visita diretamente a Sara E diz que o filho da promessa E de quem viria o cumprimento da promessa feita a Abraão Viria através do ventre de De quem? Tem alguém aqui nessa noite Levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto para eu ver Levanta a mão, levanta a mão nessa noite E dá um glória a Deus bem alto nessa Então Deus diz que a promessa O cumprimento da promessa viria através de quem? Sara Então guarde isso Deus prometeu a Abraão que ele faria de Abraão Pai de nações E que o meio para que essa promessa se cumprisse Era através da vida de Sara Do ventre de Sara E como nós estamos em um culto Da família Eu já estou adentrando na família E estamos em um culto também de jovens Eu quero abrir aqui um parênteses No meio da administração Para liberar uma palavra sobre a tua vida Nesse momento O nosso Deus Ele é um Deus geracional O que que isso quer dizer? Ele é Deus de Abraão Isaac E Jacó Ele não é um Deus que Visita a tua casa neste momento Mas que não vai visitar a casa dos seus filhos Não irá visitar a casa dos seus netos Não O Deus que visita a tua família neste momento É o Deus que vai guardar pela tua descendência Irá zelar pela vida dos seus filhos Irá zelar pela vida dos seus netos E eu quero liberar uma palavra profética Sobre ti nessa noite O Deus que visita a família de Abraão Isaac e Jacó É o mesmo Deus que habitará durante a tua casa Independentemente do tempo Independentemente do ano Independentemente das circunstâncias O Deus que se faz presente em meio a tua palentela Nos dias de hoje É o Deus que habitará no meio da tua família De geração em geração De geração em geração De geração em geração Da mesma forma que Deus zelou pela palentela Pela descendência de Abraão Ele irá zelar pela tua casa Ele irá zelar pela tua família Ele irá zelar pelos teus netos Pelos teus filhos A história da tua família Muda através da tua vida Existem pessoas Diácono Eduardo Que tem sonhos Sonhos de uma família baseada na palavra Sonhos de se casarem Construírem O que não tiveram na sua infância Um lar onde tinham seus pais Dentro da casa de Deus Um lar harmonioso Um lar onde eles comiam da palavra de Deus Existem pessoas que abriram mão Dos seus maiores sonhos familiares Mas hoje Deus me envia aqui como um profeta Para te dizer Que a promessa ainda está de pé O sonho não morreu O sonho não acabou Ele prometeu Ele vai cumprir Da mesma forma que Deus prometeu na vida de Abraão E se nós repararmos a história A promessa feita para Abraão Era uma promessa sem jeito Por quê? O cumprimento da promessa Feita a Abraão Viria através de outra pessoa Viria através da sua esposa Viria através de Sara Deus liberou uma palavra Sobre a vida de Abraão Profetizou Prometeu a ele Que faria dele pai de multidões Mas o tempo vai passando Vai passando Vai passando E a promessa não se realiza E com o tempo Sara se torna uma senhora idosa Com seus cabelos brancos E no período Em que a promessa não se realiza Na vida deles Eles já não acreditam Que estão em um cenário Que condiz com aquilo Que Deus prometeu Traduzindo Eles olham para a sua vida física E falam Nós já estamos velhos Nós já estamos idosos Já estamos avançados de idade O Senhor prometeu Que faria de mim Pai de multidões Pai de uma grande nação Mas além de nós Estarmos avançados de idade A minha esposa é estéreo Da onde virá essa grande nação Já sei Então Sara tem uma ideia Mas deixa eu te dizer uma coisa Meu querido Quanto mais distante É o cenário real Daquilo que você vive hoje Com aquilo que Deus prometeu Mais verdade é que foi Deus Quem falou Quanto mais distante Parece a promessa Pode ter a certeza Que foi Deus Que falou Deus ele não trabalha Segundo o que nós achamos Sentimos Ou pensamos Deus ele não trabalha Segundo as condições humanas Deus ele não trabalha Segundo a medicina Deus ele não trabalha Segundo a nossa idade Segundo as nossas condições As nossas fraquezas Vulnerabilidades Deus ele trabalha Segundo a sua palavra Que ela é inspirada Viva Inerrante Eficaz E acima de tudo Infalível Acima de todas essas características A palavra de Deus Ela é infalível A realidade pode ser totalmente contrária Do que foi prometido na tua vida A realidade dificilmente vai condizer Com a promessa De Deus Mas se Deus prometeu Ele cumprirá Se Deus prometeu Ele cumprirá Independentemente das circunstâncias Independentemente da situação Que você está vivendo na tua vida Independentemente das condições Independentemente da estrutura Deus ele cumprirá Havia três jovens Pastor Silvio Nunes Sadraque Mesaque Abednego Quando eles foram Para a fornalha Pensavam que estavam Condenando eles Pensavam Não, não O ambiente Que está sendo gerado É totalmente O oposto Da promessa Eles vão morrer lá Só que Deixa eu dizer uma coisa Meus amigos A fornalha Era o melhor lugar Para eles estarem Porque era onde Deus Estava Fora da fornalha Havia idolatria Mas dentro da fornalha Havia adoração Fora da fornalha Havia idolatria Mas dentro da fornalha Havia adoração Daniel ele foi Para a cova dos leões Não é o Daniel Que está ali atrás Como uma condenação Mas Deus Estava lá José foi preso Injustamente Mas Deus Estava lá Não importa o ambiente Que você se encontra Nessa noite O que vai mudar A tua vida É quem está com você Nesse Ambiente Independentemente Da situação A vida pode estar De ponta cabeça Pode parecer impossível Talvez o teu filho Nem esteja aqui Com você Nessa noite Talvez a tua parentela No Brasil Esteja totalmente desviada Não importa o ambiente Que está sendo gerado Na tua família Convida Deus Para o ambiente Que Ele irá mudar O quadro da história Não importa o ambiente Importa quem está com você No meio desse ambiente A palavra do Senhor Em Salmos 23, 4 diz Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria mal algum Porque tu estás Comigo Porque tu Estás comigo Chame Deus Para o ambiente Hoje Quer ver a situação Mudar Chame Deus Para o ambiente Chame Deus Para a situação Que você está passando Pode estar no vale No fundo do poço Pode estar na fornalha No cativeiro Mas se Deus Estiver presente É o melhor Lugar Para se estar A promessa de Abraão Era totalmente diferente Do ambiente que ele se encontrava Dois indivíduos Um homem, uma mulher, um casal Avançados de idade Pai de nações Impossível Pai de nações Impossível Então o que é que eles fazem Que é o que nós Muitas vezes fazemos O ser humano Eles vivem Hoje em dia Em uma era Que é dominada Por uma doença Viral Que é a ansiedade O ser humano Já nos tempos De Abraão e Sara Não sabia esperar Hoje ainda mais Eles querem tudo De forma instantânea Momentânea Só que deixa eu dizer Uma coisa meus queridos Abraão e Sara Ao tentarem forjar A promessa Para se tornar real Pelos seus próprios meios Sara tem uma ideia Olha Abraão Chama minha serva H Deita com ela E tem um filho E ele será nosso Será meu E dele Virão as nações Que o Senhor te prometeu Muitas vezes Quando nós não sabemos Esperar pela promessa Que o Senhor prometeu Nós tentamos fazer Da nossa maneira Do nosso jeito Da nossa forma E quando isso acontece Nós só alcançaremos A frustração Meus queridos Independentemente do tempo Entendam uma coisa Os planos de Deus Eles não tem Prazo Qualidade Os planos de Deus Não tem Idade Limite Os planos de Deus Não tem Data de expiração Se ele prometeu Pode passar 5 Pode passar 10 Pode passar 15 Pode passar 20 Pode passar 30 Pode passar 50 anos Ele cumprirá A palavra diz Podem passar dos céus E a terra Mas a minha palavra Permanecerá Permanecerá A promessa Meus queridos Pode muito bem Não conduzir com a realidade A promessa Pode não conduzir Com as condições Com os recursos Mas não dependa Da realidade Para viver o sobrenatural Não dependa Daquilo que você está vendo Para viver o sobrenatural Não dependa Daquilo que você está Vivenciando Para viver o sobrenatural De Deus na tua vida Dependa somente De uma coisa Aquilo que a partir de hoje Te tornará Tua essência Dependa Da palavra De Deus Independentemente Das condições Do ambiente Da realidade Estando alicerçado Na palavra Pode vir o que vier Pode acontecer o que acontecer Podem falar o que quiserem Podem pensar o que quiserem Quem está alicerçado Na palavra de Deus Vive o que a palavra diz Quem está alicerçado Na palavra Vive o que a palavra diz Vive o que a palavra diz E o que acontece Nos dias de hoje É que nós tentamos viver O que nós queremos O que nós almejamos Para nós próprios Em Neemias 9 Diz Tu és o Senhor O que escolheu Abraão Trouxe-o de Ur Dos caldeus E deu-lhe o nome De Abraão Viste que o coração Dele era fiel Fizeste com ele Uma aliança Prometendo dar A seus descendentes A terra dos cananeus A terra dos cananeus Dos hititas Dos amoreus Dos ferezeus Dos jebuseus E nos diga-seus Ponto Versículo de número 8 E cumpriste a tua promessa Porque tu és justo E cumpriste a tua promessa Porque tu és justo Mesmo com Abraão Atrás com a sua palavra O Senhor não voltou Atrás com a sua promessa A promessa está de pé A palavra sobre a tua vida Está de pé Caminhe viva Sobre a palavra Tem gente que até o dia de hoje Tem duvidado Do que o Senhor prometeu Tem tentado fazer as coisas Da sua maneira Do seu jeito Na sua correria Mas a única maneira De nós vivenciarmos Aquilo que Deus prometeu É entender uma coisa Meus queridos Se foi Deus que prometeu É Ele que vai fazer O ser humano Ele não consegue Entregar o controle Da sua vida Para outra pessoa Ele não consegue Descansar E por isso Fracassa A Bíblia diz Que Deus Ele dá os seus Enquanto Dormem E tem gente Se matando Dia após dia Correndo uma loucura Para tentar Que a promessa Que já foi liberada A palavra Que já foi liberada Sobre a vida dele Se cumpra Do jeito dele Da forma dele Da maneira dele Mas não é da sua maneira Não é do seu jeito Não é da sua forma É do jeito de Deus Da maneira de Deus Da forma de Deus Da maneira que Ele quer Como Ele quer Aonde Ele quiser Para viver os planos de Deus Abra a mão dos seus planos Para viver as promessas de Deus Entregue o controle Na mão dele Meu querido É fácil Quando o Senhor Fala a Abraão Entenda isso Ele está Dizendo claramente Abraão Abraão Eu não preciso De circunstâncias Favoráveis Para cumprir Aquilo que eu Te prometi Eu não preciso De uma situação Que esteja Bem visivelmente Aos olhos humanos Para cumprir Na sua vida Aquilo que eu Prometi Eu não preciso Que você seja Frutífero Para que a promessa Que eu liberei Sobre a tua vida Se cumpra Você precisa Somente Entender o seguinte Eu prometi Eu vou cumprir Ah, meu Deus Meus queridos É precisamente Pelo contrário Deus Ele promete A Abraão Porque a situação Que ele vivia É totalmente O oposto Da realidade Da promessa Deus Libera uma promessa Sobre a vida De Abraão Precisamente Porque ele já sabia Que a sua mulher Era estéreo Então ele fala Abraão Eu vou te fazer Pai De nações Para que Mediante a circunstância Você reconheça Que não será Do seu jeito Não será Da sua forma Não será Como você quer Como você planejou Como você projetou Mas será Da forma Que eu Projetei Será Da forma Que eu Planejei Serei Da forma Que eu Vou fazer Na tua vida É muito forte Isso Meus queridos A realidade Contrária Da promessa É o que? É a evidência Que foi Deus Que prometeu É a evidência Que ele vai cumprir Quando Deus Chama Abraão A conversa É precisamente Essa Vou te fazer Pai De uma grande nação Vou Te dar Vou te fazer Pai De filhos Nascidos De filhos E nascidos De filhos Você vai ser Um pai De multidões Através De você Começa Uma nação Eu não vou Abençoar Somente A tua casa Eu vou Abençoar A geração Toda Que virá Após você Vocês serão Tão Populosos Que serão Peregrinos Em terras Estranhas Eu vou Preparar Eu vou Precisa Separar Um território Para vocês Abraão Para suportar O tamanho Da promessa Eu vou Ter que tirar Da sua terra Porque a promessa Que está Sobre a tua vida Onde você Está nesse momento Não aguenta O local Onde você Está agora Abraão Não suporta A promessa O lugar Onde você Está agora Abraão Não suporta A grandiosidade Daquilo que eu Tenho para fazer Na tua vida Então eu vou Te tirar De onde você Está Vou arrancar Você do meio Da tua Parantela E vou Te levar Para outra Terra Ah meu Deus do céu Tem pessoas Que estão Preocupadas Evangelista Romel Ramos Que a promessa É muito grande Não tem recursos Não tem as condições Não tem o preparo Não tem a faculdade Necessária Não tem a teologia Necessária Mas quando Deus Promete Ele garante Os recursos Ele provê As condições E ele capacita Para vivermos As promessas Quando Deus Promete Ele transforma A realidade Em 360 Para que a promessa Caiba naquilo Que nós vivemos Ele transforma Por completo Deus Ele não precisa De condições Favoráveis A nossa Situação Humana As nossas Condições Humanas Ele não Precisa Disso Deus Ele olhou Para o homem Com uma Mulher Estéreo E viu o que Pai de nações Deus Ele olha Hoje Para a tua Vida Meu querido Ele não Não Ele vê adiante Naquilo que você Vai se tornar Ele vê Adiante Naquilo que você Vai se tornar Naquilo que você Vai ser E deixa eu te Dizer uma coisa Meu querido Não fique Raceoso Com a situação Não fique Raceoso Com as condições Independentemente do ambiente Quando Deus está presente O impossível se torna possível Os pensamentos que Deus tem a respeito de nós São bem maiores daquilo que nós temos de nós mesmos Então, pera lá Deus vai usar, transformar um homem como uma mulher Estéreo em pai de nações? Vai usar o vento e dar a garra? Não, eu vou usar o vento da tua mulher, Abraão Porque quando Deus promete, Ele não abre atalhos Ele não abre brechas para realizar a promessa Ele não procura por saídas fáceis, por caminhos menores E uma das armas mais poderosas, meus queridos Que Satanás tem usado nos dias de hoje é precisamente sobre isso Satanás, ele tem usado os nossos sonhos pessoais Os nossos planos pessoais Ao ponto de priorizarmos o que nós queremos para as nossas vidas E não o que Deus quer para nós Até o ponto de nós sairmos do centro da vontade Dele Deus, Ele não te chamou para você viver segundo os teus sentimentos Segundo o que você acha ou pensa Deus, Ele não te chamou para você viver segundo as tuas emoções Segundo o que você olha e vê Ele te chamou para você vivenciar os planos Dele Para a tua vida, para a tua família, para o teu mistério, para a tua casa e para os teus filhos É necessário nós vivermos sobre a palavra É necessário nos submetermos à palavra de Deus Deus, meus queridos, Ele não chama Deus, Ele chama pessoas para executarem os seus planos Ele não nos chama para nós executarmos os nossos planos O que nós planejamos E jovens, pessoas, homens e mulheres Que marcam a história como Abraão e Sara marcaram São as pessoas que executam os projetos de Deus Nós precisamos entender isso urgentemente Deus não te chamou para trabalhar para Ele Mas com Ele Todo o plano de Deus Para uma cidade, para um bairro, para um povo Para um país, para um continente, para uma nação Requer a participação do seu povo Requer a participação nossa Não existe nenhum projeto divino Que não inclua a participação do seu povo O plano é gerado no céu e executado na terra Abraão, eu quero que você faça uma nação Eu necessito de uma nação É executada através da vida de Abraão É necessário nós entendermos isso A palavra que é liberada sobre a nossa vida Ela já se encontra presente Ela já se encontra sendo moldada A promessa já está presente em nossa vida É necessário você alcançar essa promessa É necessário você entender que já existe uma palavra liberada sobre a tua vida Já existe uma palavra liberada sobre a tua família Você estar aqui hoje não é obra do acaso Eu vou te provar isso agora Deus, Ele foi intencional quando Ele te escolheu Nós avançamos um pouco na história de Abraão e Sara E nós vemos que Sara, ela gera a Isaac O filho da promessa Passado anos e anos e anos da promessa A promessa se realiza Isaac cresce e tem milhões De mulheres, de mulheres, bilhões Por assim dizer, na altura Ele poderia escolher qualquer mulher para se casar Qualquer mulher no mundo Mas Abraão, como um pai sábio, diz Eu quero escolher uma moça A altura daquilo que Deus prometeu para a minha casa Eu quero escolher uma moça para o meu filho Que também esteja na promessa Que também viva a promessa Que também viva a palavra Tem muito jovem por aí aceitando qualquer tipo de relacionamento Tem muito adulto aceitando aí qualquer tipo de relacionamento Se relacionam com qualquer pessoa Sem pensarem naquilo que Deus tem reservado para a vida dele Se envolve com qualquer pessoa Se envolve com qualquer menina E os pais desses jovens Estão dormindo porque permitem Abraão foi crucial Quando ele com sabedoria faz o seguinte Organiza ali uma estratégia Organiza o servo para ir até a região onde os seus pais viviam E olha, traz alguém da minha parantela Traga de lá uma moça Ele não fala que precisaria ser Rebeca Poderia ser qualquer uma Mas antes ele faz o seguinte como um bom pai Ele dobra os seus joelhos Perto de um poço E ora Faz uma oração específica Olha Senhor A moça que for a escolhida para os meus filhos Não escolhida por mim Não escolhida pelos meus servos Mas a que for escolhida por ti Faça ela vir E me dar água de beber Dá água de beber E dar também não somente a mim Mas aos meus camelos Ele faz a oração certa No lugar certo Então chega Rebeca Que faz tudo aquilo que ele pediu Então Rebeca ela é a resposta de Oração Só que aí entra novamente a questão Rebeca é a resposta de oração Ok Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de Só quem está vivo agora Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de Nações Ok Pai de nações Então precisa ter muitos filhos Já era só um O filho arranja Ele ora O Senhor prepara uma moça Para casar com o filho Rebeca é a resposta de oração Isaac já estava crescido Vamos dizer ali Por volta dos seus 40 anos Não casou com ninguém Um solteirão da igreja Chega Rebeca Concede ela em casamento Para Isaac Mas a Bíblia diz que ela era Estéreo Quer dizer Senhor A minha esposa Era estéril A minha nora É estéril De onde vem essa grande nação Que o Senhor me prometeu Tem certeza Deus Tem certeza Deus Que é da minha família Que virá uma grande nação Mas havia algo crucial Sobre a casa de Abraão Havia algo crucial Sobre a vida de Abraão Sobre a família de Abraão Havia uma palavra Liberada Sobre a casa de Abraão Rebeca Rebeca era estéreo Mas havia uma palavra A Bíblia diz que Isaac Ele orava Mas ele não orava Dizendo Eu quero Ó Senhor Eu quero isso Eu preciso daquilo Ele orava Dizendo o seguinte Senhor Tu dissestes Senhor Tu dissestes Não fui eu que pedi Não fui eu que fiquei aqui Querendo alguma coisa Não fui eu que fiquei fazendo Não Tu dissestes Deus trouxe gente aqui hoje Pastor João Paulo E ele está dizendo Pela sua própria palavra Pedes e não recebes Porque pedi mal Porque não conhece As escrituras E nem o poder Que tem nelas Deixa eu te dizer uma coisa Meus queridos Deus Ele não é fiel a mim Ele não tem Obrigação de ser fiel A mim Nem a você Ele tem a obrigação De ser fiel Com a sua Palavra Por isso que no início Dessa mensagem Eu disse que você era o que? O que a palavra Diz que você É Abraão e Isaac Oravam Mas pode ler Está na Bíblia Eu não estou inventando nada Eles não oravam Com as lamúrias Que nós vemos hoje aí Senhor eu quero Senhor faz assim Senhor eu preciso disso Senhor é o meu sonho Eles oravam Senhor Porque tu dissestes Que farias Porque tu prometestes Que farias O que o Senhor Tem falado A teu respeito O que foi que Deus Disse A teu respeito O que foi que Deus Liberou Sobre a tua vida Tem muitas pessoas Que estão frustradas Pastor Sanzi Porque estão vivendo Estão pedindo E fazendo Coisas que Deus Nunca disse Que lhes daria Nunca disse Que era para viverem Ou que era para fazerem Tem pessoas que estão Vivendo uma vida De frustração Por viverem aquilo Que Deus Nunca pediu Para eles viverem Sabe o que eu quero Para mim Tal como o nosso Pastor Presidente diz Tudo o que o Pai quer Eu quero Tudo o que o Pai quer Eu quero Tudo o que o Pai quer Eu quero Chega de frustração Meu querido Chega de desânimo De estresse Por viver aquilo Que nunca foi O plano de Deus Para a tua vida Entenda isso Comece a partir de hoje A viver aquilo Que o Senhor Tem traçado Para a tua vida Nada Nada Absolutamente Nada Nesta vida Irá substituir A necessidade De um homem Ou de uma mulher De Deus Saber o que Deus Diz a seu respeito E veja Comigo agora O que Deus diz Para o seu povo Depois da libertação Sobre Bendito será a tua vida Bendito será a tua vida física Bendito será a tua saúde emocional Bendita será a tua saúde profeta Bendito será os seus filhos Bendito será os seus filhos com você evangelista Romeu Ramos, eu vou me envolver e abençoar a tua casa, a tua família, a tua descendência até mil gerações, se você se lembrar daquilo que eu liberei sobre você, ainda que o neto seu não se lembre, ainda que o seu filho não se lembre, se você caminhar de acordo com a minha palavra, o seu neto pode se esquecer, o teu filho pode se esquecer, mas para honrar a palavra que eu liberei sobre a tua vida, eu serei fiel, meu Deus, meu Deus, entenda isso meus queridos, entenda isso, entenda isso, entenda isso, entenda isso, o filho pode desviar dos caminhos do Senhor, o filho pode hoje não estar aqui, os netos Deus fez isso com Salomão, por amor a Abraão, Deus cuidou de Ló, quando você faz uma aliança com a palavra de Deus, os teus filhos podem até não se lembrar, mas se você orou por eles antes deles nascerem, se você liberou a palavra sobre a vida deles, antes mesmo deles se desviarem do caminho do Senhor, o Senhor nessa noite está dizendo, eu sou fiel a minha palavra, serei fiel a você e também alcançarei os teus filhos, por causa de você, eu alcançarei a tua descendência, por causa de você, eu cuidarei dos teus filhos, zelarei pelos teus netos, zelarei de geração em geração pela tua casa e pela tua família Aleluia 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 Ramango e decantaram, Managasai Ramango e decantaram, Managasai Raman Wille Kan Karama Nagasemiunda Raman Wille Kan Dor Logo Mopotro Rahman Nagasai Rahman Wille Kan Karama Nagasomo Rah Rahman Wille Kan Karama Nagasemiigue Isso, isso, começa a entender Começa a entender que já foi liberada uma palavra sobre a tua vida Vamos, 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 começa a entender Começa a entender, já foi liberada uma palavra Já foi liberada uma palavra Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Vamos, vamos, vamos Começa a entender que já foi liberada uma palavra Já foi liberada uma palavra Por causa de você Por causa de você Por causa de você Por causa de você Deus, ele cumprirá sua promessa Deus, ele será fiel a sua palavra Quero convidar a amada igreja a se colocar sobre os seus pés Quero convidar a amada igreja a vir aqui na frente Já estou encerrando e já vou passar para o pastor João Paulo Podem vir, podem vir, podem vir Podem vir, podem vir, podem vir Podem vir, podem vir, podem vir Podem vir, podem vir, podem vir, podem vir Eu vou esperar Tem gente aí atrás, pode vir aqui pra frente Pode vir aqui pra frente Hoje é culto de jovens com a participação de famílias Hoje Deus derramará algo novo sobre a tua família Deus derramará algo novo sobre a tua descendência Hoje, mas eu ainda não casei, eu ainda não tenho filhos Então Deus irá ungir o teu casamento Deus irá preparar a tua noiva Mas eu quero te convidar que você dê um passo de confiança E venha ao pé do altar O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Eu não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Eu não estou sozinho Tu estás comigo Temos por que? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha Seu nome é Seu voz irei Irás prover de novo O tema desta noite do culto é a tua palavra e a minha essência A Levita Jamile trouxe aqui na sua ministração um dos muitos significados da palavra de essência O significado da palavra de essência é o que constitui o ser E a natureza das coisas E eu quero fazer um convite nesta noite não somente para os jovens mas para toda a igreja A você deixar a palavra de Deus ser o que constitui o teu ser Ser o que rege a tua família Ser a origem e a natureza da tua casa Ser aquilo que governa a vida dos teus filhos Ser aquilo que direciona a vida da tua família Ser aquilo que direciona o teu ministério A palavra de Deus é o que vai mudar a história da tua casa, da tua família Não é o teu trabalho, não é o teu esforço, não é a maneira que você faz as coisas Mas é a palavra de Deus A palavra de Deus é a palavra de Deus A palavra de Deus é o teu esforço, não é o teu é o teu amor Talvez o teu filho e a tua filha Podem estar desviados dos caminhos do Senhor Talvez os teus filhos podem até não estar presentes aqui hoje Mas deixa eu te dizer uma coisa meus queridos Debaixo da autoridade que existe no nome de Jesus Cristo Por causa da tua vida Por causa da promessa feita a ti Por causa da promessa feita a tua casa O teu filho será guardado O teu filho será poupado A palavra do Senhor Crente no Senhor Posso Deus e estarei seguros Credes nos seus profetas E prosperareis Hoje eu venho aqui como profeta do Senhor nesta noite Liberar uma palavra de vida sobre a tua casa Sobre a tua vida Sobre o teu ministério Deus irá levantar nesta noite Jovens, homens e mulheres Para executarem os seus planos Para executarem os seus projetos A verdade E o vento forte Não vou roubar a minha fé A promessa está de pé A promessa está de pé A promessa está de pé Entenda isso Quando você começar a entender que O Deus que prometeu é fiel para cumprir O Deus que prometeu não volta atrás da sua palavra O Deus que prometeu Abraão, Isaac e Jacó É o mesmo Deus que promete Pensam sobre a tua família No dia de hoje Você começará a entender que independentemente do tempo Independentemente do que aconteceu O que passou O que deixou de acontecer A promessa Ela está de pé Hoje Deus te traz a memória E diz que a promessa está de pé Não olhe para as condições Não olhe para o ambiente Não olhe para as circunstâncias A promessa Não morreu Eu agradeço a oportunidade E passo para o nosso pastor João Paulo Moreira Que estará dando seguimento